E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem galera, estamos aqui no Mad Max, galera. Vou ensinar pra vocês um glitchzinho aqui de como conseguir dinheiro infinito, no caso sucata infinito, que é a sucata, é o dinheiro do jogo, beleza? Se você nunca jogou Mad Max, galera, eu aconselho a você que jogue, porque esse jogo é um jogão, meu irmão, Max Picão aí, véi também, louco, porradeiro, véi, com a perna aleijada, mesmo assim, passa o trem, esbaga essa galera aí na porrada, É alto, esmurrão na cara, no queixo, no zóio, estoura ovo, menina é uma bagaceira, Max, fodão. Eu sei que já faz um tempinho galera que Mad Max foi lançado, mas eu testei esse glitchzinho aqui de sucata infinito e funcionou exatamente hoje. E eu resolvi trazer mais um vídeo de dicas aqui pro canal, beleza? Então vamos nessa. E é o seguinte galera, o glitch vai rolar aqui, exatamente aqui ó, vamos dar uma olhadinha no mapa, beleza? A localização é bem aqui. Bem aqui no cantinho, dá uma olhada aí ó, é um acampamento, vocês vão limpar aí, vai ter alguns pirangueiros aí, vocês passam o trem nele, metem a chibata. O ponto de referência é aqui o forte do jet, beleza? Mais uma vezinha aqui pra vocês verem no mapa ó, bem no cantinho, beleza então? E outra coisa também galera, não tão importante, é bom que vocês avancem um pouquinho mesmo assim na história e desbloqueiem o arpão, beleza? Pra facilitar lá na destruição dos outros veículos. Beleza então galera, feito isso, vamos poupar pouco, vamos pegar nosso carro aqui. O mago ovos, beleza? Tá lá na frente lá, o localzinho, o acampamento, onde eu mostrei pra vocês no mapa. O carro vai tá lá, ele vai dropar várias sucatas galera, muita mesmo sucata. Tá aqui ele. Você pode esbarrar nele ou pode destruir, eu vou destruir aqui ó. Pum, acabou ó. Olha o tanto lá de sucata, olha só. Muita sucata galera, beleza? Aí você só volta, se afasta um pouquinho. Volta lá pro cantinho que esse carro vai respawnar galera, ele vai aparecer de novo. E é o seguinte, se você não tem um arpão, você pode dar colisão nele mesmo. Você destrói ele na colisão, se o seu carro não tiver muito forte, beleza? Ó. Tá voltando agora, só voltar ó. Vou fazer a mesma coisa, o carro vai tá lá, beleza? Então, como eu disse, você só dá colisão se você não tiver o arpão e coleta a sucata. Desce do carro e coleta a sucata. Beleza? Então vamos chegar aqui. Vamos marcar os ovos. Vamos destruir aqui ó. Dá outro tirozinho aqui. Errorão! Bateu na parede. Vamos entrar aqui pra acertar ele direitinho ó. Beleza que vai dar certo ó. Ó, destruiu lá, beleza? Mais sucata, olha aí ó. 7 e 7 são 14, com mais 7 são 21. Sabe, já sumiu. Virou um zum zum zum. Yeee! Beleza então galera ó. Que delícia. Mad Max galera, pra quem não jogou, jogaça aí. Aconselho vocês aí a comprar, vale a pena. Jogão, eu achei muito massa galera. Eu já fiz tudo no jogo aqui. E esse grito tá funcionando. Beleza então, resolvi trazer pro canal. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de dicas. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu!